Música Promovido pela Comissão da Igualdade Racial, aconteceu em Ribeirão Preto na Casa da Advocacia e Cidadania, sede da 12ª Subseção da OAB, a 3ª edição do Prêmio Esperança Garcia. É sempre importante trazer a sociedade para a Casa da Advocacia. No geral, a OAB promove vários eventos de cunho, tanto social como de cunho jurídico. Esse, especialmente, é um evento que eu tenho um carinho muito grande, justamente porque, além dele trazer a comunidade para a Casa da OAB, ele também visa homenagear pessoas da sociedade, pessoas que se destacam, pessoas que têm uma história com o Ribeirão Preto. Essa participação da sociedade ativa junto à OAB é de extrema importância. Música O prêmio vem para sintetizar toda a importância da advocacia negra, toda a importância que a representatividade tem dentro do recorte racial, o recorte racial dentro da advocacia, porque é uma luta, é uma luta diária. Então, a gente fez o prêmio para homenagear a sociedade civil, para homenagear advogados e a sociedade civil, como uma maneira de sempre lembrar o que nos trouxe aqui, todos que vieram antes de nós e que nos permitiram estar aqui hoje. Olha, para mim é uma honra ter feito parte da Comissão da Igualdade Racial e como presidente ainda mais. E o meu balanço é totalmente positivo. Nós tivemos vários eventos implantados, novidades, então, normalmente, estamos nos renovando e replicando tudo o que fazemos de bom. Então, o saldo é totalmente positivo. E esse prêmio que você está recebendo hoje, qual é a emoção? Olha, a emoção é indescritível, né? Receber um prêmio das mãos da equipe que fez parte da minha vida, dessa militância negra. Então, para mim, é uma emoção muito grande. Então, essa noite está sendo muito bonita e estou muito feliz em receber. E aí 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 Amém.